Olá meu povo! Seja bem vindo ao canal Divulga Sertão, com satisfação sou Orlando, quero agradecer a cada um de vocês que vem se inscrevendo no canal, tá certo? Eu sou seu joinha aqui que comentou, compartilhou, tá certo? Veja, então hoje eu estou aqui na fazenda Vaz do Tiro, aqui em Cachoeirinha, Pernambuco, vim aqui conversar com meus amigos seu Cícero e Dona Dura, mostrar um pouquinho aqui do sítio deles. Enfim, acompanha aí. Agora sim, meu câmera. Pois aí, estou aqui no sítio, vou mostrar aqui um pouco aqui para vocês, tá certo? Eu sinto o seu Cícero, Dona Dura. Chegando aqui, seu Cícero, tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus, Dona Dura, demorei, mas cheguei. Pois é, né? Não é, rapaz. É, para tudo a gente, é tudo marcado por Deus, né? A gente marca uma coisa, né? E Deus marca outra, né? Mas hoje, graças a Deus, deu certo, hoje está um dia bem nublado, ó, bem gostoso a gente andar, né? Deu uma caminhadinha boa, ó, Dona Dura botou a gente para caminhar, viu, gente? Vamos queimar a caloria. Entende a caloria. Botou eu para caminhar. Pois é, tem que andar mesmo. É verdade. E hoje estamos aqui. Vamos aí, mostrar um pouquinho, seu Cícero. O senhor até vai estar com frio. Um pouquinho. Um pouquinho, né? Eita, seu Cícero. Aí. As galinhas aqui, ó. Galinha bonita aqui, vocês podem ver. Faz muito tempo que a senhora tem esse sítio aqui? Não, não, não. Está com dois anos, é três. Dois anos, né? Aí. Caso bem aconchegante aqui, para passar final de semana. Biquininha amardada, tá? É. Aqui tem, ó. Criatório de galinha ali. E aí, ó. Tem as cabras. É lá no final, é? A gente vai por onde? Para lá. Aí. Pronto. E esse esfera aqui, não pega a gente? Não, pode vir. Eita. E aí, meu primo aqui é levar os cachorros para... Não pode. E para isso aqui mesmo, é aí, Dona Dua? É de alecrim. Alecrim? É alecrim. Isso tem um cheirinho bom, né? É bom para fazer chá, né? Para lavar a cabeça, né? Para a gripe. Para a gripe. Lá em casa está tudo gripado. Acho que vou levar umas folhinhas dessas daí para... Porra aí, ó. Aí, eu estou aqui. Fazenda Vaz do Tiro. Aqui em Cachoeirinha, Pernambuco. Vamos lá, velho. Vamos aqui. Estar aqui no sítio do Seu Cícero. Eita. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Pedigui de pedra, mãe. Pedigui aqui, né? Pedigui de pedra a roça de nós. Aqui vai por parte, né? Tem uma parte que é areia, né? É. Aqui tem mais areia. Mais pedra. Mais pedra, né? Só tem areia para cima lá, mas aqui é pedra. É verdade que é até umas horas. Nós trabalhamos na pedra. Aí que nós está maicultor. Aí está certo. Tem lugar certo para trabalhar, né, Luís? É verdade. Aí está certo. Aí está certo. Porco de porco, porco de porco aqui, porcão bonito, porco aí, muito bem, porcão bonito aí, pois é, esse aqui já dá para comer no São João, ó, ai, vai dar para comer no São João, eita, aí é bom, né, não, é, vai comer no São João, não tem melhor não, viu, não tem melhor não, eita, dona dona, aí para baixo tem arroz também, tem milho, tem, para ali para baixo, ali a criatória de galinha, bora, aí as galinhas dela ali, ali na frente, vocês podem verem, bora lá, eita, a roça é ali embaixo ali, é, o senhor anda, o senhor planta, é, então eu vou fechar a porta, vamos lá, mostrar um pouco aqui do seu, seu cício e donador, ó, o Pati Chiqueiro tá vindo ali, ó, ó, agora ele tá aí, cuidado, viu, é brabo, é, mas se você for bater nele, ele, é, eita, ele tá pensando que você vai botar de comer pra ele, né? Eita, menino. Olha o bichão aí. Eita, menino. Olha o cheiro do bicho. Rapaz, sacolanha sua aí, rapaz. Também é... Ih, já chega invocado. Olha, reto. Ele já dá a mão. Segura o bicho. O bicho quer dar amarrado em mim. Rapaz. O bicho é invocado igual um cachorro, rapaz. Olha. Eita, menino. Ele viu o nóis. Solta ele. Solta o danado. Rapaz, interessante. O bicho vê, hein? Oxe, ele parte na gente e tá derrubando. Eita, menino. Por isso que ele chegou, rapaz. Ele ficou enrocado assim, olhando. Tá vendo aí? Já vi um boda assim, igual um carneiro brabo. Tá vendo aí? Olha só. Eita, menino. Eu vou subir em cima da seca já, subir em cima da seca já. Rapaz, o melhor duvido que eu tô vendo agora. Um boda brabo. Eita, seu Ciso. Esse aí é brabo. Olha o bicho enfocado, ó. Mas menino, vai pra lá, danado. Eita. A gente já tá em cima da seca aqui, ó. Eita. Como é o nome desse danado? Cheiroso. Vamos botar o nome dele cheiroso. Opa. Ó, vai. Fica aí. Não é não, viu? Não. O deles agora não tem nada. Eita, seu Ciso. Lá vem ele. Ei, rapaz. Isso aí é brabo, viu? Já vi um patinho que é brabo. Agora que nesse aqui eu tô caçando, viu? E ele era manso. Ele ficou brabo agora. Agora quer ver quem é que pega ele? Não, agora aí. Vim mexer com ele de noite aqui. Ele vai vir, ó. Dá pra lá, seu danado. Dá pra lá. Vou deixar ele se dar. Não, mas você pega não vai ter medo. Rapaz. Tá vendo aí, gente? Vamos botar aqui, ó. Bicho brabo. Ó, o bicho que tá com a língua de fora. Eita, cabra danado. Fica aí, rapaz. Fica aí, cheiroso. Eita, isso aqui foi animação agora desse boda. Fui parar em cima da seca. Eita. Ó, o inverno já tá vindo ali, Sossi, só. Tempo tá... Ó, o capim aí, ó. A roça do nosso aí de capim. Capim aqui. Capim tem até o sol. Não é? Muito bom, né? Um pasto pros animais, né? O cheiroso ali. Tá vindo aqui o danado. Eita, gente. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Tamo aqui mostrando aqui o sítio, o seu... O seu sítio. Ó, o capim. O filho, o que vai pra lá, ó. Ó, o filho. Ó, o capim ainda. A roça com os pés de milho. Ó, o boda. E o boda acompanhando a gente aqui, gente. Olha só. É, olha só. Rapaz, o bicho é... Invocado aí. Esse é invocado tudo, hein? Eita, menino. Já pensei de levar uma carreira de um boi. Mas de um boda é a primeira vez. Olha aí, inverno aí, gente. Olha aí, como vocês podem ver. Vem aqui atrás do danado. Vamos aqui na fazenda Vaz do Tiro, meu povo. Com o casal, o seu Cícero. Donadora. Mostrando aqui um pouco do sítio deles. Vamos deixando seu joinha aí. Compartilhando. Comentando. Eita. Esse boda aqui faz sucesso, viu? Vem daqui atrás. Não tô dizendo a tu. Essa aqui é o... E aí, rapaz? Deixa de bravesa, rapaz. Eita. Aí. Ó o boda. Ele vai entrar. Fava aqui. É fava? É, tem fava, milho. O milho já tá... Não tem mais... Só os peques tá seco. E aqui é no pedegrulho aqui, né? Olha aí, gente. Bonito, viu? E o boda atrás. Aí é fava. Fava bonita. Feijão. Feijão já tirou já, né? No caso, milho. A brobeira aí. Tem abóbora ali, mano. Uma franca ali. Tem mais fava, né, gente? É. É. Tem abóbora, tem fava. Milho. Milho, né? É que o milho já tá seco, né? É. A vista da serra lá pra... A chuva lá. A chuva, né? Tem muita chuva. É mesmo, viu? Carro passando na perda. É, aqui fica perto da beira ali, né? É. Como vocês podem ver aí. Estamos agora num momento agora de chuva aqui. Como vocês podem ver. Já levei uma carreira de um bode. Aí passamos o inverno ali na frente, né? Agora só foi você. Foi o meu círculo. Foi. Levantou. Eu fui parar em cima da cerca. Tá aqui, é. Exato. Pra ver. Eita. Ei, dona dona. Que felicidade, né? A gente tá aqui no sítio. Muito bom. A gente na roça. Boa demais. Então não é melhor porque eu não tô conseguindo trabalhar. É. Eu tô usando aqui as proteções, né? É. É assim mesmo, né? Olha as trancorias, eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito, mas agora eu não posso mais. Trabalhou muito, é. Tá certo. Mas antes eu estivesse trabalhando, né? É. A gente trabalha as melhores que a gente parou. É verdade. O importante é ter saúde pra ir trabalhar nos poucos, né? Plantão. O que é que Deus determina a gente trabalhar. Pois é, gente. Aqui não dá força. Aqui, aqui. Aqui em cima aqui. Depois, quando a gente chegar lá, nós vamos dizer lá. Vamos fazer um poço, sabe? Bora lá. Vamos mostrar aqui um pouco. Pois é. Poço, negócio, né? É. Tendo um poço ajuda muito, né? Tendo um poço na pedra, né? É. É. É verdade. É um trabalhador da roça, né? É verdade. E aí? E esse jeito. Olha o boda atrás. Eita, caba cheiroso, viu? Esse aí tá fedorando, viu? É um calquinho. Olha aí a roda do nosso... Ai, que mantém de cabelo. Tá bonito, viu? Tá bonito, viu? Aqui você já deu o cavalo pra faltar. Pra me guardar. É isso aí. Isso aí, ó. Fica aí. Vamos passar pra frente. Que aqui ainda... Vamos cuidar do sol caiado pra aí. Opa. Vamos lá. Aqui é dizer que aqui é o final do sítio, aqui, né? É. É. Ainda tem um pedacinho lá embaixo, mas tá terminado. Tá na mata ainda, né? É. Ainda vai ter que ir lá. Lá embaixo. Ah, sim. É quantos hectares aqui, seu Cis? É quase quatro. Quatro hectares, né? É. É muita terra, viu? É. Muita terra. Tem coisinha pouca pra cá. Aí só o senhor mexe aqui no sítio? Só o senhor ou o sítio? É, só eu. Ah, sim. Aí todo... Quando começa o inverno, o senhor já tá aqui já com a terra preparada, já pra... É. Muito bem. Aí o capimzão aqui, ó. O pasto aqui pros animais tem muito aqui, viu? É o capim. Como é o nome desse capim? É sorro, ué? Esse é o Vila Nova. Vila Nova, né? É bem parecido com aquele lá, né? É. Aí quando chove, eles despontam todinho em cima. Aí como tá aí. Isso aqui, a cimento cai e tiver molhado nasce no mesmo ano. No mesmo ano, né? É. Ele já tá começando a cair, né? Tá aí, ó. Como é que tá do novo no chão. É. Aí com qualquer chuva que der, ele já nasce, já sai todinho novamente, né? Ai, Luiz. É. É, Luiz, tu plantar lá na tua roda. Aí. Dá. Dá. Hum? Vou deixar aqui um palmo. Ah, mas nem mesmo é que tá aqui. Leva a cimento, pô. Ó, danado. Fica aí, cheiroso. Deixa a cimento pra plantar. Tá bom. A cimentela aí, ó. É que é o meu filho anagói, quando o ano que vem. Aham. É isso que a gente tava conversando aqui, né? Quando começar a chover mesmo, forte, ele já começa a sair todinho, né? Pois é, gente. O sítio é bastante grande. Fazenda Vaz do Tiro. Cachoeirinha Pernambuco. A gente queria vir aqui, né? Marcava, nunca dava certo, mas hoje chegou o dia. Pra tudo ter um dia certo. Né, seu Cício? É. Esse capim aqui é diferente, né? Ele é roxo, né? Ah, esse aí é o bufo. Ah, é o bufo, né? Diferente esse. Esse aqui é o bufo. Esse verdinho aí é o corrente. O corrente, né? O corrente é o mais conhecido, né? É, o corrente é o mais conhecido. Ele tem mais escolha, né? Tem mais escolha. Ah, pra lá, rapaz. Ah, pra lá. Rapaz, esse tá danado. Ele quer aparecer, rapaz. É, ele quer aparecer. Ele quer aparecer nas canas. Rapaz, eu tô achando que ele não tem uma namorada, não, seu Cício, isso aqui. Ele quer arrumar uma namorada, viu? Apertar a namorada dele, né? É verdade. É isso, filho. Eita, gente, o inverno começou, foi forte hoje, viu? Vocês podem ver ali atrás. Eita. Não é, pessoal? Não é, pessoal? Não, não é, tá capado. Vamos ver que essa aqui foi o de alto. Vamos lá pelos dias, dias 22. Dia 22, né? Esse meio agora? É. Tá bom, mas aqui tá bom. Como ligera aqui. A dona Doura quer fazer o puça-ondas aqui? Pode fazer por aqui, assim. Aqui em cima, aqui, né? Às vezes eu faço um poço pra poder ajudar melhor, né? Que tem muita pedra e com o poço é bom. É verdade. Com o poço aqui ajuda bastante aqui, né? Juntar com as plantas, plantar, né? É, é outro trabalho. E vamos compartilhar, meus irmãos. É isso aí. Vamos compartilhar. Vem do dedinho aí. É isso aí. Vamos deixar assim. Vamos deixar com o poço, é pra te ver, né? Vai, faz. Se Deus quiser, vamos ficar sabendo. Vamos fazer um poço por aqui, assim, pra poder ajudar mais, né? É isso aí. E eu vou estar aqui pra registrar, viu, gente? Deus quiser. Deus quiser. Seu Cícero. Não, isso aí, pode dizer que isso aí é igual a um cachorro, brabo. Pior que é boi, ó. Rapaz. E ele faz, ele chegando mesmo, a gente derrubou de mim. E pior que ele vem armado, rapaz. É, é. Aí não dá certo, não. Ah, não, não. Tava assim de costas, ele veio, aí eu fui pastar de costas, aí caiu. Quando eu caio, ele veio. Montou em cima. Eu fui na ponta dele, aí ele levantou, eu me puxei em pé. Rapaz. Aí foi aquele rei brabo, né? Eita, pro... Esse aí é... Rapaz, né? É. Ó, fica aí. Você já me jogou em cima da cerca aqui, gente? Fui parar em cima da cerca aqui. Quando eu venho com um pouquinho de toque, ninguém vai me botar em nós. Ó, gente. Olha como o bicho é todo entrerrado, né? Eita, gente. Tudo invocado. Pois é, gente. Vamos deixando aí o like, compartilhando. E segura... Ó, ó, o bicho armado aí, ó. Oxe, eu não. Vai pra lá, bicho. Tá vendo? Eita. Acho que o boda aqui roubou a cena, viu? Eita, boda. O meu ralphão, ele tem medo. É. Só faltou ele, ele... Ele, como é que diz? Eita, boda. Vai pra lá, cheiroso. Vai cuidar das suas... As suas garotas pra lá. Oxê. Eita. Olha só, gente. Como é que pode um negócio desse, homem? É, seu Cis. O senhor tem... Lembra? Ah, ela já lembrou agora. Fica aí. Não quero conversar com você não, rapaz. Valeu aí, meu patrão. Foi um prazer conhecer você, viu? Eita, gente. Hoje o registro aqui foi animado, viu? Animado. Levei uma carreira aqui do boda. Tem galinha. Aí, dona Doura. Mostra aí, dona Doura. Cachorro. Cachorro brabo aqui. Vai. Conta as galinhas, dona Doura. O boda é o cunho. As galinhas, que isso. Aí, é. Eita, nina. Aí, as galinhas, dona Doura, ali. Tem as galinhas, tem pinto, tem tudo aqui. Ah, são de raça essas galinhas? Umas são. São misturadas, né? É, misturadas. Raça, pedú, tem mistura. De tudo. É. De todo um povo. De todo um povo, né? É. É bom. O bom do sítio é isso, né? Que a gente pode criar, né? Pode criar a galinha, criar o porco. É verdade. É verdade. Eu tô aqui porque não tem como eu terminar. Mas, na hora que eu terminar aqui, minha casinha, eu vou ficar aqui na rua. Mas, aqui tá bom. Porque são dois vãoszinhos, mas tem a aveia em casa, tem que trazer, né? Ah, tem que... É, aí não pode. Tá certo. Vamos botar aqui e deixar ela em casa, né? É verdade. Aí, nós tem que vir trazer ela, fazer outro quarto. É verdade. Mas, aqui tá bom. Mas, pode entrar lá também, olha lá. Pra, como é que se diz, passar um final de semana, né? De domingo, né? Mas, vem aqui passar o final de semana, mas, final de aula, ó. Vamos ver. Vem aqui na entrevista também. Pronto, hein? Não, siga o tempo. Aí, minhas plantas. Aí, as plantinhas aí. Pé de limão, de manga, tem de tudo. Isso aqui é pé de... Abacate. Abacate. Limão. Limão, coqueiro, manga. Outro abacate também. Abacate, né? Isso aqui tá bonitão, né? Esse lá é pé de manga. Esse aqui é pé de manga. É, um sítio aqui, bem organizado. Cara... Tá mais melhor porque não tem água, né? É. A gente coloca água de marrom. De carroça, né? É. Tem até uma criancinha aqui. Aí. Beleza. Isso aí... E aí, é rindo aí pro povo aqui. É cuidando aqui. Pé de imbuzeiro, ó. Pé de imbu. Ibucajá, é? É, não. É imbu normal. Ibu normal, né? É. É, gente. Pra quem melhor, né? Não tem mais porque não tem água. É isso que dá trabalho pra gente carrega de carroça, pra poder... De carroça, né? Mas, com Deus, vocês vão fazer logo um pulso aqui e vai melhorar as coisas, né, Luiz? Melhorar. Melhorar. Então, o pulso aí o plantio vai aumentar. Deus quiser. Porque a gente tem vontade de plantar mais pronto, mas... Devido à água, né? É. Por causa da água aí é pouco. É verdade. E a gente bota de carroça. É. Faz, faz, faz. O pulso aqui é com muita verdura, né? É verdade. É verdade. Com água tudo fica mais fácil, né? Tendo água é mais fácil as coisas, né? É, tudo fica mais fácil. Facilita mais. Ajuda muito a gente, né? Tendo a água. Pois é, aqui é a casa, né? E a chuva chegou. Aqui é tipo uma garagem, aqui é a área, né? É, a gente faz assim, uma áreazinha assim, pra poder subir com a carroça. É, aí. É a carroça do bolo. Aí, o baldo de colocar água. Aqui é o baldo, né? É, de botar na carroça do bolo. É, é bem organizado. Aqui tá mais quente que aí fora, viu, Luiz? É, acho. Pra passar final de semana aqui, tá bom demais, mano. É, aí o quarto. É, achei, tem até a cama, mano. Tem, não é fácil, não é só dormir, mas tem vez. Aham. É. Quando o portão do nada, eles querem pegar a corra aí, nós vamos lá. Ah, sim. Mas não tem jeito, né? É. É, sempre tem isso. Muito fraco, mas não tem, né? É verdade. Deus querer, eu fazer outro lado aí, aí fica melhor. Olha, a casa dela, o sítio, né? Ah, eu vou botar o nome dela, a mulher do sítio. A mulher do sítio? É, a mulher do sítio. É, então vocês aqui, tem uma limpeza aqui na cana. Na cana. Não, você é a mulher do sítio. Muito bem. Pois é, gente, hoje estamos aqui no sítio, sítio não, na fazenda Vaz do Tiro. Vaz do Tiro. A cana aqui já tá boa de chupar, já, né? Já nós chupamos, nós temos, não temos, não tem. Essa cana vermelha aqui é a cana caiana, que chama? Eu não sei o que é o óculos. Ah. A cana da rola tá mola. Se descansamos aí, nós chupamos a mola. Tem uma mola e outra dura, né? Não, não tem uma cabra aqui, não aguou. Ah, agora eu tô pros lados. Ah, eu tô com o galinha. Eita. Eita, gente, agora fechou, ó. Fechou o tempo agora. Pois é, gente. O bode ali, né? As cabras, né? Eita, o cheiro do bicho aqui. Pois é, gente, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Hoje eu levei uma carreira de um bode, de um pai chiqueiro. Fui parar, como é que se diz? Em cima da cerca. E ele ficou com ciúme da gente aqui, né, rapaz? Eita, o cabra cheiroso. O cheiroso tá ali. É, o cheiroso tá ali, viu? Eita, foi animado. Meio uma carreira logo. Eita. Lá na frente é tudo cabra ou tem algum pai chiqueiro lá também? São as cabras. São as cabras, né? Acho que só tem isso que chegou a isso para... Ah, sim. Tudo é fêmeo, né? É bom, né? Tem que criar o bode, criar galinha, criar porco. Tem coisa melhor no mundo do que o sítio não, viu? É muito bom. Pois é, Sércice. Sércice, muito obrigado aqui por receber a gente. Obrigado também. Desejo... Eita, deu certo hoje. Eu desejo para o senhor muita saúde, para o senhor continuar trabalhando aqui nesse sítio aqui, né? Muita saúde. Não consigo fazer, ó. Não, mas vai dar certo. Não tem peitoria aí, né? E quando... Devagar e vai. É verdade. E a minha cozinha aqui, ó. A cozinha, é mesmo. A cozinha da Nodoura. E a cozinha dela aqui não é muito boa não, mas... O que é isso, rapaz? E aí, ó. Meu fogãozinho de lenha. Eita, menina. Agora aqui, eu lembrei agora do... Ah, meu fogãozinho de lenha. Eita, menina. Tá vendo aí? Tem até um cachorrinho novo aqui. Rapaz, agora a minha bebida é do sítio agora. Aí, gente. Que maravilha. Sacrinha, mas tá aí. Isso aqui representa o nosso sertão, o nosso nordeste. O fogão de lenha. Puxa, tá bom demais, mano. Tem um fogão aqui desatevado. O fogãozinho, tá aí, tá muito... Quando ela vai nas paredes pendurada. O giral, ó. O giral aqui, lavar prato. E cozinha da lenha. Aqui é para lavar os pratos, né? É. Aí. Para quem não conhece o giral de madeira, né? Aqui é o giral, ó. No sítio. Não sei se vocês podem ver aí, ó. É o fogãozinho. Eita. Esse faz parte do... Esse aí faz parte da roça. Da roça. No sítio que não tiver um... Fugão da roça, você quer assim, né? É, é verdade. Que não tem um fogão desse aqui... Ah, não é assim. É, é verdade. Pode cozinhar o feijão, né? É, é verdade. É, é verdade. Tem que fazer outro mais diferente, né? Hoje tá bom demais, mano. Um fogão mais de lenha, mais caprichado. Pois é. Tá bom demais. Pois é. E o fuzinho dele é bom todo. Oxi. E fogão ali é rápido. E a comida é mais gostosa, né? O sabor é diferente. Eu vou mandar para ser mulli aqui. É verdade. É, Lês. Nós vamos ter que vir aqui comer uma galinha aqui. Com certeza. É, outro dia. Outro dia. Você mandou renois velhos. Façou algo. Nós andamos vendo as galinhas. Olha, né? Ele gosta de dizer que não tem galinha, né? Não, eu disse. Só você que tem mais tarde. Não tem. Pegou esse daí. Que dia foi? Dei são feira que ele pegou. Agora você já tivesse limpo, né? Mas, Guto, agora eu tenho que deixar para dar uns oito dias aqui. Você é uma boa imagem. Oxi, tá bem na hora. O que nós vamos ver comer uma galinha aqui na roça? Cozinhada ali naquele fogão. Nós queremos ali. Vamos fazer isso? Pode. Vamos marcar assim. Vamos deixar para o dia do povo. Para o dia do povo. Se ele puder, eu vim. Não, eu vendo. Tanto com saúde. Quase ter feiro, né? Dia 22. Estamos vim? Dia 22. É a semana que vem agora. É. Se ele não tiver aí, ele vem para nós matar o fogo. Porque ele vai o bichão se pendurar lá. Pronto. Vamos marcar de nós ir mesmo. Pronto. Nós faz um figar aqui. Pronto, nós vem. Eu faço o almoço. Não faz nem negócio de galinha, mas. Só gosto de pôr. Para o filho do filho. A galinha deixa para lá. Vamos para outro dia. Vamos deixar para outro dia. Mas o galo não vai escapar, não. Não, mas o outro dia nós comamos a galinha. Eita, pois é, dona Dura. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Agradecer ao seu Cício. Agradecer ao casal, né? Por a gente estar aqui registrando. Fazer esse registro aqui. Meu primo que trouxe aqui. Meu primo Luiz. É. E... Estamos juntos. E para a semana quando vier também, eu vou ali na roça da minha mãe também. Para filmar lá também. Galinha esquenta, né? Tem a casinha dela lá também. Pronto. Então, quero desejar... Como é que se diz? Deus te arrega tudo bem. Desejar muita saúde para o seu Cício, dona Dura, né? Que a gente tem que ter muita saúde para poder a gente andar, né? Minha saúde não é muita, não. Não, mas tem... Vou levando, né? Vai ter. Vai, né? Então, eu quero... Deus quiser. Só quero agradecer e dizer muito obrigado. Pois é. Na hora que quiser voltar, pode vir. As portas estão bem. E vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Deixa o joinha. Deixa o joinha aí. Comente. É tão bom a gente amostrar assim, nossa, no parque da minha família, né? As roças do pessoal. Olha lá, as casas ali comendo. Ó, a gente tem um sertão. Precisando de mais espaço, né? Mais coisa, água, para poder aumentar o reação, né? É verdade. Porque aqui a água a gente coloca de carroça. Agora, no invés de chover, aí criou água, mas é mais de carroça. Mais de carroça, né? Mas, dá certo. Pendeu? Vocês vão curar um poço aqui e vai melhorar as coisas para... Se Deus quiser. Ficar mais bonito ainda o sítio. Vamos ter fé. Vamos compartilhar. Vamos botar no joinha. É isso aí, gente. Tá tudo certo. Vamos ajudar. É isso aí. Vamos ajudar o amigo aqui. Vamos ajudar. É isso aí. Tamo junto. Pois é, então. Valeu aí. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. E compartilhe, viu? Valeu. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Assim o Senhor nos permitir.